Superando obstáculos financeiros. Caminho para a estabilidade financeira. Falando aqui, não é que parece fácil, mas não é fácil. Nada é fácil na vida. Se fosse fácil, qualquer um faria. Mas a verdade é que todo mundo ou passa, ou está passando agora, ou já passou, ou talvez vai passar. Esperamos que não, mas pode vir a passar por dificuldades, preocupações financeiras, dívidas, incertezas. Então, primeiro a gente tem que entender a realidade dos obstáculos financeiros. Dívida, desemprego, despesas inesperadas. Mas, isso aí, a vida, eu já falei em algum outro vídeo, ela muda num piscar de olho. Num piscar de olhos. Pro bom ou pro ruim. Então, todo mundo corre o risco de enfrentar momentos difíceis financeiramente em algum momento na vida. Mas, a solução, a chave, está em conseguir enfrentar esses desafios com coragem e determinação. Então, vamos falar um pouquinho de algumas estratégias práticas para superar obstáculos financeiros. Primeira coisa, cria um orçamento realista. Acompanhando todas as despesas, se você criar uma lista com tudo que você gasta, e aí você pode fazer isso tanto pensando, tentando lembrar o que você gasta, ou você pode, durante um mês, anotar todas as despesas que você tiver, e aí, no final, você vai ver o quanto você está gastando. Muitas vezes, o que acontece é que a gente está gastando mais do que a gente ganha, mas você pode tentar ver. Você tem um mapa para ver aonde você pode enxugar. Você pode considerar também consolidar dívidas, juntar, depende do tipo de dívida, para reduzir taxas de juros e simplificar pagamentos. E o outro lado, você deve também pensar em novas fontes de renda. Às vezes, algum trabalho paralelo, alguma coisa freelancer. Ah, eu estou com dívida, estou gastando mais do que eu ganho. Não, você precisa arrumar uma outra fonte de renda. Você vai cortar onde você pode e vai, ah, vou fazer um Uber, vou fazer algum hobby que eu faço, vou fazer bolo, vou fazer qualquer outra coisa. E assim, se lembra de que se você tiver que pedir ajuda, também, para as pessoas certas, não é um sinal de fraqueza, mas é uma forma de você dar um passo corajoso para a solução. A outra coisa que você tem que fazer é mentalidade. Então, uma parte fundamental para se superar obstáculos financeiros, ela está em desenvolver uma mentalidade financeira saudável. Não está, ah, faz um curso aqui na área financeira, eu vou te ajudar, eu vou, você vai virar milionário, você vai investir aqui, você vai investir ali. Tem um monte de iscas para tentar te pegar e no final não vão te ajudar. Então, você tem que ter na sua cabeça metas financeiras que sejam claras e realistas e fazer um plano de ação para poder alcançar. Então, cultiva a disciplina financeira. Como? Você já sabe o que você gasta, você já sabe onde você pode cortar, você já sabe aonde você, de repente, pode criar uma nova fonte de renda. e corta, evita gastos impulsivos e tenta economizar o máximo possível. Eduque-se sobre finanças pessoais e busque orientação de especialista sério, não daquele que vai falar, pega seu dinheiro, aplica aqui, investe ali, tudo pé no chão. Porque a estabilidade financeira não é só um objetivo imediato, mas é algo que você sempre tem que estar aprimorando. Se você tiver a sorte de conseguir sobrar um pouco, você pode criar um fundo de emergência para poder, assim, quando tiver uma despesa inesperada, você poder utilizar ou direcionar isso, de repente, para um plano de aposentadoria sólido. Infelizmente, o dia que você se aposentar, ninguém vai cuidar de você. Você vai ter que cuidar de você sozinho. E isso é um processo contínuo, sempre aprimorando a habilidade financeira, revisando o orçamento, vendo o que dá para cortar, o que dá para gerar de renda sólida. Está na hora de dar o primeiro passo na sua transformação financeira. E aí